Música A intenção dessa mini palestra, eu nem considero uma palestra, né? É passar para vocês a introdução de Pentest Mobile, o que eu tive muita dificuldade no começo quando apareceu um projeto para ser executado com aplicações mobile. Então eu falava, como que eu começo? Como que eu faço isso? Quem sou eu? Vocês nunca devem ter me visto, eu não sou nenhum conhecido, né? E eu trabalho já 5 anos na área de segurança da informação, eu trabalhei já na KPMG 2 anos lá, na área de Pentest, e depois eu fui para a Cypher, na Cypher eu estou há 3 anos. O que eu vou apresentar aqui para vocês, né? São bem uma introdução, realmente uma introdução. Então aqui nós teremos os sistemas operacionais, as ferramentas que são utilizadas, né? Para a execução do Pentest de aplicação mobile, quais são os aplicativos vulneráveis que nós iremos aprender a executar os testes em aplicações mobile. E também eu vou explicar para vocês um pouco como a gente inicia os testes. Então assim, a gente vai ter o sistema, quais são os sistemas, quais são os aplicativos, e a gente vai aprender a executar alguns testes nesses aplicativos. Nada de extraordinário, é mais para vocês terem o intuito de como começar, como configura, como que eu faço para emular o sistema Android, entendeu? Kali Linux, quem não conhece o Kali Linux aqui, levanta a mão, por favor. Ah, todo mundo conhece, que bom. O Kali Linux, ele é uma, como todo mundo já sabe, né? Ele ajuda a gente na execução do Pentest, porém no meu caso, eu gosto muito dele, porque eu consigo também alterar algumas configurações nele e fazer até os testes em aplicações mobile, que não é novidade para ninguém. Porque hoje em dia, nós temos o outro sistema operacional também, que é bem conhecido, que é o Tamer. O Tamer, que sistema operacional é esse? Ele é um sistema operacional, que ele foi feito totalmente para execução de Pentest de aplicações mobile. Então, as pessoas utilizam ele para a execução focado em mobile. Porém, eu prefiro usar o Kali, porque no Kali eu consigo também fazer os testes, né? Então, eu faço esses testes em mobile, eu faço teste em Wi-Fi. Então, para uma forma de não deixar tão fácil para todo mundo, eu prefiro ir fazer a instalação no Kali e mostrar para vocês passo a passo. Me desculpa pelas pessoas que são especialistas, já vão saber muita coisa aqui, mas é uma forma de deixar bem claro para que todas as pessoas comecem nessa área e as pessoas que não saibam, não tenham vergonha e que comecem a fazer as configurações próprias. Ferramentas. Ferramentas. O que a gente pode dizer dessas ferramentas? Nós temos o Android SDK Manager, que é uma ferramenta de desenvolvimento, que na realidade é desenvolvimento para Android. porém, ela pode ser utilizada para fazer a emulação do nosso Android. Nós temos a Dex2Jar e a JDGui, que ela faz o quê? Ela faz a parte de engenharia reversa para a gente, do nosso aplicativo, que a gente vai querer testar. E também, o JDGui, ele faz o quê? Ele vai abrir esse aplicativo que a gente vai fazer a engenharia reversa. E temos o Burp Switch. Alguém não conhece o Burp aqui? Então, o Burp Switch, ele é um proxy, tá? Mais à frente eu vou entrar em detalhe como que ele funciona, como que ele trabalha. E aí vocês vão entender bem como que é o funcionamento de cada envio de requisição, tudo, vai ser bem simples, mas eu espero atingir os objetivos, os meus objetivos aqui, tá? Vamos, passa por favor. Esses comandos aqui, são os comandos que eu executei no Kali Linux. Eu deixei os comandos aqui de uma forma, se vocês quiserem tirar foto, ou pegar os slides depois no vídeo, ou se quiser depois manda um e-mail para mim, eu mando. Esses são os comandos que você vai conseguir fazer a instalação do SDK, que eu mencionei anteriormente, tá? Então, aqui você vai fazer esses três comandos. E no final, por último, você vai executar o comando Android. Por quê? O comando Android, depois que ele fazer a instalação, ele vai abrir o nosso Android SDK, tá? A nossa pequena ferramenta, né? Por favor. Após você executar o comando Android, você vai aparecer, vai aparecer essa imagem para você, que é o nosso kit de desenvolvimento aqui. O que é essa imagem, Diego? Essa imagem aqui é o Android SDK, porém, aqui, a imagem ficou... Me desculpa pela imagem não ter ficado tão boa, mas aqui, você descer essa barra de rolagem aqui, nós temos vários sistemas operacionais Android. Desde o Android 1.3, até Android 4.4, várias APIs. E aqui, você consegue fazer emulação do quê? Não só do celular, tá? Você consegue fazer emulação de uma TV, você consegue fazer emulação de um tablet. Então, aqueles tablets, você consegue emular o tablet, ele vai aparecer na sua tela. Então, é muito, assim, é muito bom, assim, apesar de ele ser bem sobrecarregado, quando você abre ele, ele é muito bom, assim, para ser utilizado, tanto para as pessoas que programam, né? quanto para as pessoas que querem fazer os testes, tá? Como eu falei anteriormente, eu vou falar passo a passo, para vocês entenderem. Após vocês abrirem, vocês vão clicar em Manager AVDS. Aí, vocês vão clicar em Create, que aqui a gente vai estar criando o nosso emulador. Após clicar em Create, irá aparecer essa tela. O que é essa tela, Diego? Essa tela aqui não é nada mais que, você vai conseguir colocar todo, as suas características que você quer para o seu emulador. Então, você vai ter aqui o AVD Name, que é o nome do dispositivo. Você vai ter o device que você quer utilizar. Lembra que eu falei anteriormente? Dá para você emular vários tipos de celular. Então, aqui você vai conseguir selecionar o tipo de celular, o tamanho da resolução que você quer. Aqui você vai conseguir colocar qual Android que você quer, porém, você tem que ter instalado anteriormente, senão, se ele não vai aparecer aqui, tá? O tipo de CPU que você quer utilizar, qual o tamanho da memória que você quer para aquele tipo de dispositivo, para aquele emulador, qual é o tamanho do Storage. Isso daqui é importante no nosso SD Card, também aqui é importante. Por quê? Porque a gente vai usar ele futuramente nos outros slides, eu vou explicar. Então, aqui você já deixa uma capacidade suficiente para o nosso laboratório. Após você fizer aquilo do slide anterior, você vai clicar em OK e vai aparecer essa janela. O que é essa janela aqui? Essa janela, você já criou o seu Android, você já criou o seu dispositivo. Aqui nós temos o Android que eu criei com o nome HotSec para apresentar. E você vai clicar em botão Start. Pronto, o nosso laboratório, o mini-laboratório está pronto. Então, aqui nós temos o Android. O Android já emulado no seu computador. E aí, o que é isso? Não vai fazer nada demais, né? Tá bom, vamos passar. Vamos para o próximo slide e vamos explicar agora algumas coisas mais legais. Antes de eu passar as coisas mais legais, eu gostaria de falar assim, todo aquele processo que eu expliquei anteriormente, dá para fazer pelo celular, Diego? Eu posso usar meu celular? Pode. Eu posso usar um celular velho que eu tenho em casa, ou alguém que me deu? Pode. Mas qual que é o intuito? Tem vezes que você quer usar um emulador para facilitar, ou tem vezes que a pessoa não tem condição, ou também não quer colocar um aplicativo no celular para ficar testando, né? Todo mundo sabe que hoje em dia é difícil, né? Você ficar testando várias coisas no seu celular, que o celular não é nada mais que um computador, hoje em dia é menor. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai falar de uma lista de aplicativos que são listas de aplicativos vulneráveis. Então, essa lista aqui, eu não conheço todos os aplicativos, tá? Eu peguei essa lista na internet, ainda tem um monte mais de aplicativos legais para você aprender e desenvolver. E eu selecionei dois para apresentar para vocês. Esses dois aplicativos, um aplicativo tem 13 tipos de testes, eu não vou falar de todos, vou falar apenas de um, do Dan. Eu vou batizar ele como Diva, que todo mundo fala na internet como Diva, para ficar mais fácil também de eu falar para vocês. E tem o Wasp Goat Droid, tá? Como está lá? No caso de hoje, eu só vou explicar como instalar o Diva, porque é a mesma coisa. Então, assim, se você sabe instalar o Diva, você instala o Goat Droid. Então, assim, é o mesmo comando. Eu estou explicando aqui passo a passo de novo, para todo mundo saber fazer, para todo mundo falar, nossa, ele ensinou passo a passo realmente, então ninguém vai ficar a passar despercebido. Então, o que a gente faz? Primeiramente, a gente faz o download desse aplicativo, desse APK. Após a gente fazer o download, nós temos que entrar dentro do diretório, tá? Dentro do diretório do SDK. Então, a gente tem que ir lá no diretório, que é o User, Share, Android, Platform Tools. Dentro desse diretório, você vai ter que mover o seu arquivo, o seu aplicativo vulnerável, que é a Diva, né? Vai ter que mover ele para dentro do diretório, e executar a instalação. Como eu faço a instalação, né? Então, para você fazer a instalação, você vai ter que utilizar o ADB, que é nada mais que um programa que vai ajudar a gente, que ele faz parte do SDK, que ele vai ajudar a gente a instalar o Diva. Então, você vai digitar ponto barra, dentro do Platform Tools, você vai digitar ponto barra, install, Diva, Beta, APK. Ah, quero instalar outro aplicativo. Mesmo comando. Ah, quero fazer outro. Não, mesmo comando, é a mesma coisa, não tem segredo, entendeu? Então, assim, é... O ADB, ele tem vários tipos de funcionalidades, que eu também desconheço. Então, é legal você dar um main, ver como que ele funciona, ver várias funcionalidades dele, dá para fazer de tudo, tá? Bastante coisa. Aqui eu coloquei a imagem dos dois sistemas, dos dois aplicativos, tá? Um dos aplicativos que foi o Diva, que a gente acabou de instalar, e o Goto Android. Para vocês já terem em mente como que é a tela deles de início. Aqui, como nós... Nós temos aqui os testes, né? Que são executados do... Do Welcome to Diva. Ele tem 13 desafios. Depois vocês podem fazer os outros desafios em casa. Tem bastante coisa legal. O Goto Android, ele tem dois tipos de aplicativos, né? No Asp, Goto Android. Um deles é o Dfinancial, que é a parte financeira, que eu gosto bastante, assim, de mexer com essa parte financeira, que tem bastante variáveis para alterar, bastante coisas legais, que dá para você entender como que funciona a aplicação. E eu acho bem mais legal do que o Diva. Mas vamos prosseguindo. Executando o Pintest, por favor. Quais são os testes que eu irei mencionar aqui, né? Os testes são, engenharia reversa no aplicativo, nada extraordinário. É uma coisa bem simples que eu vou explicar, tá? Teste lógicos. Os testes lógicos foram conforme eu falei há pouco. Então, com os testes lógicos, você vai fazer alterações de requisições. Algumas pessoas que levantaram a mão referente ao Burp, eu vou explicar melhor, porque, assim, existem possibilidades que você consegue alterar requisições. Vamos dizer, você tem um usuário A e um usuário B. O usuário A, ele tem 10 reais na conta. O usuário B, ele não tem nada. Então, com o Burp, eu consigo fazer algumas alterações nessa variável, ao enviar requisições, que eu consigo obter o saldo do outro usuário, sem eu ter permissão. Então, eu vou explicar melhor mais na frente, e vocês vão entender. E os testes locais do próprio aplicativo, tá? Engenharia reversa. Vamos começar a parte legal. O Dex2Jar, como eu tinha passado uma introdução, ele também é bem fácil de achar ali na internet, é muito fácil de ser usado, tá? Você consegue fazer a engenharia reversa. Então, você tem um aplicativo, você quer entender do código dele, você quer saber como que ele foi escrito. Então, você consegue ter essas informações de uma forma bem clara, tá? Então, você consegue ler o código, ver como que ele trabalha. E também, a coisa mais importante, que é pra gente, que quer, assim, quem não trabalha, ou quem quer atuar na área de segurança, é ver se tem alguma coisa interessante lá dentro. Porque talvez tem, talvez tem uma informação sigilosa, talvez tem um usuário, talvez tem uma senha, ou talvez tem um certificado, uma cifra, algo do tipo, entendeu? Então, vamos para... E o JDGui, ele faz o quê? DEX2JAR faz a engenharia reversa, gera um ponto JAR pra gente. Após ele gerar o ponto JAR, o JDGui, a gente vai precisar dele pra ele fazer a leitura. Então, pra gente ver as linhas de código, nós teremos que usar o JDGui pra fazer essa leitura, tá? Como que eu faço pra usar o DEX2JAR? DEX2JAR é bem simples, você digita DEX2JAR, após feito o download, você coloca o diretório, aonde que está o seu aplicativo, no nosso caso é a nossa diva, a gente vai usar ela aqui, então a gente fez DEX2JAR, colocou o nome do aplicativo e ele já fez o reverso. E agora? Fez o reverso. E aí, Diego, mas e agora? O que eu faço, né? Aí você vai pegar o JDGui, que é o nosso principal, que vai fazer com que a gente leia, tá? Então, a gente vai digitar java-jar, JDGui, ele vai abrir essa interface. Após ele abrir essa interface, nós temos o nome ali, né? Do diva-dev2JAR.jar, que a gente acabou de fazer em Jega Reverso, e a gente vai clicar em File, e depois que a gente clicar em File, ele vai abrir a opção de Open, e você vai conseguir ver os códigos aqui, ó. Então, aqui você vai ter todas as classes, tudo, tudo que foi feito no Android, tá? Bem nessa parte aqui de baixo. Pronto. Então, o que a gente já viu aqui, né? A gente viu como fazer o emulador, como, quais são as ferramentas que a gente vai fazer, que a gente vai falar, quais são, como faz uma engenharia reversa, e também, né, como abrir um aplicativo após ter feito a engenharia reversa. Agora, vamos para a parte da lógica. O Burp Suite. A parte lógica, eu vou dar um overview melhor aqui, tá? No nosso caso, nós utilizamos aqui nessa apresentação o aplicativo de finanças, conforme eu havia dito, né? Lá eu vou fazer algumas interceptações e alterar algumas requisições. Então, o Burp Suite, ele vai trabalhar como? Tudo, tudo que eu faço, tudo que você faz hoje em dia, você, ah, se acessa um Facebook, se acessa um painel de login e senha, se acessa alguma coisa, ele trabalha como? Ele trabalha com, com get, post, o que for. Todas as requisições são enviadas para o servidor e depois são recebidas. Quando você tem o proxy, você fica no meio desse envio, desses pacotes. Então, o proxy, ele fica no meio dos dois. Então, tudo que você clica, usuário, roadsec, senha roadsec, quando você clicar ok, ele vai passar pelo Burp, pelo nosso proxy, meu preferido, vai passar pelo Burp, quando ele passar pelo Burp, você vai enxergar o que foi enviado. Então, eu enviei usuário, roadsec, e a senha roadsec, vai aparecer lá, usuário, roadsec, senha roadsec. E depois, ele vai enviar para o servidor e vai falar, esse usuário, essa senha é válida? É. O servidor vai falar, é válido, responde para ele que é válido. Vai passar pelo proxy novamente, o proxy vai reconhecer aquilo ali e vai falar, o usuário é válido, eu vou enxergar esse dado. Entendeu? Então, o proxy serve exatamente para isso. Então, vamos interceptar essas requisições. Como eu faço para configurar o Burp, Diego? Como eu faço? Então, para quem não sabe, eu vou explicar. Aqui, no caso, quando você clicar no Burp Switch, que ele é também em Java, você vai conseguir abrir ele e vai ter algumas configurações que são importantes. Até se você for fazer os testes no celular, você vai ter que fazer dessa forma para ele poder funcionar, interceptar todos os dados. Então, você vai colocar, você vai clicar em proxy, após você clicar em proxy, você vai clicar em options. Na opção de options, ali, você vai clicar em editar. Quando você clicar em editar, vai aparecer essa tela aqui. Essa tela, você vai conseguir colocar qual porta o seu proxy vai ficar escutando. Então, você pode colocar 8080, 9090, diferente. E você vai selecionar todas as interfaces. Então, ele vai pegar todas as interfaces. Então, se você quiser fazer os testes do seu celular no Wi-Fi da casa de vocês, você vai ter que colocar todas as interfaces. Por quê? Porque ele vai, o seu celular, ele vai reconhecer que tem um proxy escutando naquela porta. Então, você vai colocar lá, então, ele vai passar todos os dados, vai trafegar todos os dados por lá. Por favor. Configurando, como a gente configura, batata frita, com a rede. Como que a gente configura o celular com um proxy? Como que a gente faz isso? No Android, é bem simples. Você clica no Wi-Fi, como se fosse para conectar, clica em opções avançadas. Quando você clicar em avançado, vai aparecer essa tela aqui. Vai ter que, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Se vocês quiserem se aproximar, não tem problema. E aqui tem opções avançadas e você consegue colocar aqui o IP que está escutando e a porta. Aí você vai começar a escutar através desse celular, ele vai começar a passar pelo Burp. No iOS, também, opções nas configurações avançadas dele, da Wi-Fi, você consegue definir aqui o servidor proxy. e não no nosso emulador, porque eu ensinei a instalar o emulador. Então, a gente tem que dar um foco nisso. Então, vamos focar um pouco no nosso emulador. No nosso emulador, como a gente já configurou inicialmente, nós iremos clicar em Settings, More. Após a gente clicar em More, nós iremos clicar em Mobile Networks. Depois de clicar em Mobile Networks, nós iremos clicar Access Point Names. Depois de a gente ver os APNs, nós iremos clicar em Mobile. Após clicar em Mobile, nós temos o Prox e a Porta. Vocês estão vendo que eu coloquei assim, bem passo a passo mesmo, assim, é por causa que eu gosto assim, de palestras assim, eu gosto, tem vezes que eu não entendo a palestra, eu fico assim, meio em dúvida, então, eu gosto de deixar bem detalhado para vocês realmente assim, entenderem, tá? Então, e aqui, o que a gente vai fazer? A gente já configurou, então, configuramos o nosso emulador, configuramos o Prox nele, porém, nós temos um detalhe, tem vez que as requisições, elas são enviadas em HTTPS, então, nós temos que ter um certificado para ele se comunicar, né? Se ele não tiver um certificado de um lado ou de outro, as requisições, os dados, não vão passar. Então, nós temos que ter esse certificado. Como eu configure esse certificado, Diego? Então, você vai lá no seu navegador, no caso aqui, eu estou utilizando o Mozilla, poderia ser qualquer outro tipo de navegador, você vai configurar o Prox nele, após, após você configurar o Prox nele, você vai, você vai tentar abrir um site qualquer, no caso aqui, eu tentei abrir o site da Cypher, ele pegou, e eu clico em ADD Exception. Após eu clicar em ADD Exception, ele vai aparecer outra tela, essa outra tela, nós iremos clicar em View, após clicar em View, vai aparecer outra tela, essa outra tela, já tem o nosso certificado. O que a gente vai fazer? A gente vai exportar ele. Então, a gente clica em Export, após clicar em Export, nós iremos salvar ele, salvamos eles. Vamos deixar ele guardadinho lá, já temos certificado. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos montar a nossa partição. Por que montar a nossa partição? Você fala, Diego, você está falando de certificado, agora você está falando de partição, você está ficando louco. Não, é que assim, para você colocar o certificado dentro do seu emulador, você tem que ter um armazenamento, que é o nosso SD Card. O SD Card do emulador, ele não funciona se você não montar ele, se você não configurar ele, para ele poder ser lido. Então, você tem que montar ele, você tem que utilizar comandos, para você conseguir montar ele, e ele conseguir inserir os dados nele. Então, quando eu faço para montar o meu SD Card, Diego, o que você vai fazer? Existe um diretório, no nosso caso aqui, é o diretório oculto, que é o .android, barra AVD, que é onde estão nossas máquinas virtuais, onde estão nossas máquinas virtuais, que são os emuladores, os nossos emuladores, no meu caso, é o Android HotSec, que eu havia criado. Dentro desse diretório, existe um arquivo chamado SD Card.img. Esse é o nosso SD Card. Não sei se vocês lembram, no começo, eu falei, vamos configurar o nosso SD Card, porque esse é o arquivo que ele vai ser usado. Então, a gente dá o monte, menos o loop, SD Card.img, barra MNT, aonde eu quero montar o meu SD Card. Após eu montar a minha partição, eu consigo visualizar tudo o que está dentro dessa partição. e também consigo inserir e tirar dados de lá. No nosso caso, nós iremos inserir o nosso certificado. Lembra que eu falei? Vamos guardar o nosso certificado? Guardamos o nosso certificado. Agora nós vamos pegar, movimentar esse certificado para dentro do nosso diretório. Movimentou para dentro do diretório? Perfeito. Já eliminamos um passo. Agora vamos para o outro passo. temos que instalar esse certificado. Como que eu faço isso? Você vai abrir o seu emulador. Quando você abrir o seu emulador, você vai clicar em Security. Na opção Security, existirá um Credential Storage, que nesse Credential, você vai ter uma opção Install from SD Card. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o certificado que a gente já colocou lá, como eu falei, a gente movimentou esse certificado para lá. Quando você clicar em Install from SD Card, ele vai aparecer essa tela. Nós iremos clicar em OK, que ele já está recebendo. E pronto. Configuramos. Pronto. Já temos o emulador. Voltando. Já temos o emulador, já temos o Proxy, temos o certificado, configuramos o certificado. Então, a gente já viu bastante coisa. Engenharia reversa, enfim. Coisas básicas, porém interessantes. Vamos lá. Vamos para o outro teste. Agora aqui, vamos falar do Goat Android. Testes Lógicos voltados para o Goat Android, que é o outro aplicativo, não é o Diva, é o outro. Ele, o que a gente vai fazer aqui? A gente, primeiramente, a gente vai criar o nosso usuário. O Goat Android, ele tem algumas telas que eu não lembro todas, porém, eu lembro de algumas principais, que são login e password, criação de usuário, transferência de dinheiro, que você vai transferir dinheiro, e checar o quanto de dinheiro que você tem. Então, ele é um aplicativo que ele controla como se fosse um aplicativo bancário. Então, ele vai ter esses dados no nosso aplicativo vulnerável para a gente aprender. Então, vamos lá. Aqui, eu criei o meu usuário. Eu fiz o quê? Coloquei usuário 1, usuário 1, minha conta é 119, número 1. Coloquei meu username, usuário 1, usuário 1 e senha, usuário 1. Cliquei em registrar. Após eu clicar em registrar, eu já estava usando o meu burp, como eu havia explicado anteriormente. Então, todas as minhas requisições já estavam sendo interceptadas pelo burp. Aqui embaixo, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porém, aqui embaixo ele tem a count number, first name, last name, username, password. Então, tudo que eu digitei na tela anterior já está sendo passada pelo proxy. Então, tudo, tudo, tudo já está sendo interceptado. Então, quer dizer que está funcionando. Certificado está funcionando, então está tudo funcionando. Estamos indo bem. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, lógico, aplicativo vulnerável, todo mundo vê isso na internet, mas o que eu fiquei pensando? Falei, se esse aplicativo, se eu enviar uma requisição, ele salva e responde ok, e se eu tentar inserir o mesmo usuário? Se eu tentar colocar o usuário 1 de novo, o que ele vai fazer? Aí, eu fiz o que? Enviei uma requisição com o mesmo usuário, com a mesma conta, com o mesmo password, com tudo. O que ele me retornou? Ele retornou usuário já registrado. Ele retornou usuário já registrado? Ah, então quer dizer que com isso eu consigo obter várias informações, consigo saber quais são os usuários que estão registrados? Tá bom, isso é de menos. Aí eu falei, se eu colocar, pegar a conta e colocar outra conta, a minha conta são nove dígitos, nove dígitos com o número 1, eu coloquei de 1 a 9 e o 0, o que ele apareceu para mim? Ele respondeu, eu enviei uma requisição, ele retornou o quê? A conta já existe. Opa, a conta já existe, então existe uma conta de 1 a 9 com o número 0. Não sei de quem que é essa conta, mas existe. Tá bom. Agora eu falei assim, se eu já tenho uma conta e hoje em dia está em crise, né, o que a gente faz, né? Ah, vamos ver minha conta aqui, quero checar minha conta. Eu peguei, coloquei meu usuário, minha senha, cliquei em check balance e eu tive o meu, tá igual minha conta isso daqui, tá zerado aqui, zerado, tudo zerado. Aí eu falei, meu, ah, então minha conta tá zerada, e agora, né? Ah, tá bom, mas eu tenho a conta de alguém, né? Aí eu peguei, passa por favor. Aí eu peguei e falei assim, nossa, o aplicativo ele tem uma funcionalidade de transferir fundos. Hum, transferir fundos, mas eu tenho que pagar a conta, como que eu vou fazer, né? Falei, meu, minha conta tá zerada. Aí eu peguei e vi que tinha de sair da minha conta e ir pra conta de alguém. Aí eu falei, ah, vou mandar, sabe pra quem? Pra aquela conta lá, vou tentar transferir dinheiro pra aquela conta, né? Coloquei a conta e coloquei 40, 40 reais, vamos falar que é 40 reais. Ou 40 bitcoins, sei lá, do jeito que vocês preferirem. Aí eu cliquei em 40 e cliquei em transfer. Interceptei a requisição, peguei o burp, interceptei. Falei, opa, interceptei, aí observei. Tá saindo de onde essa requisição? Tá saindo de onde o dinheiro? Tá saindo da minha conta. Mas eu sou um duro, não tenho dinheiro. Tá indo pra onde? Tá indo pra conta da pessoa que a gente acabou de saber que existe. E depois, o que que eu falei? E se eu inverter isso, né? E se eu substituir? Pegar essa minha conta e de vez sair da minha conta, sair da conta dessa pessoa. Coitada dela, não falem pra ela, hein? Aí eu falei, e agora? O que que se eu fizer isso? Aí eu peguei e inverti. Então eu coloquei de vez o meu, minha conta, eu coloquei a conta dela. Quando eu cliquei pra checar o saldo, olha o saldo, eu tô rico, 40 bitcoins, ia ser bom se eu tivesse. Enfim, aí que aconteceu, tenho os 40 que veio pra minha conta. Conclusão, referente a esse teste, voltando um pouco assim, quando eu fui fazer teste em aplicações mobile, pra mim era uma coisa de outro mundo. Eu falava, meu Deus, mobile, nossa, como funciona? E veio na minha mão o projeto assim. Então, tem situações que a gente faz um barulho com coisas que são pequenas, que as pessoas conseguem fazer, entendeu? Então, com apenas uma requisição, que eu já sabia alterar a requisição, já ver as variáveis em aplicação, dava pra fazer com mobile e dava pra fazer coisas interessantes. Então, eu já fiz projetos que foi bem legal, assim, que eu apenas com alterações, eu não posso mencionar o nome do cliente, o nome de projeto, mas assim, só com esses tipos de substituições que eu mostrei aqui que são bem, assim, bestas, né? Você faz bastante coisa. É incrível como, hoje em dia, mobile é igual a aplicação de anteriormente, assim, a questão lógica, é incrível, assim, você consegue fazer coisas que trazem um impacto imenso, entendeu? Então, legal. Vamos dar um passo. Agora, eu vou falar da última vulnerabilidade que eu coloquei aqui. Essa última vulnerabilidade, lógico, mobile tem imensos testes, eu não sei todos, não sou nenhum ninja expert de mobile, estou aprendendo, tenho muita coisa para desenvolver e na Wasp tem bastante coisa. Então, assim, usem isso daqui para vocês desenvolverem também, tá? Então, o Secure Data Storage, passa, por favor. Aqui tem um pouco da Wasp, de onde que eu tirei, a referência, depois vocês dão uma olhada, tá? O que que é o Secure Data Storage? Aqui, voltamos à nossa Diva, né? Então, aqui a Diva, ele tem a opção 3, que é o Secure Data Storage, que ele tem a funcionalidade de nome de usuário e senha aqui, um campo com dois dados. qual que é o problema disso? Quando você coloca um usuário e senha no aplicativo, se ele estiver vulnerável, ele armazena esse usuário, essa senha no celular em texto claro, sem criptografia. E aí, qual que é o problema, né? Ninguém acessa o meu celular? Você que pensa, né? Então, assim, existem muitos malware, existem muitos vírus que podem, né, capturar essas credenciais, podem existir, podem você perder seu celular, alguém abrir esses arquivos e também capturar suas credenciais, podem roubar, enfim, podem acontecer diversas coisas. Então, quando você clicar, eu cliquei em save no Diva, eu acabei passando minhas credenciais, armazenando minhas credenciais dentro do diretório, dentro do celular, dentro do nosso emulador, sem criptografia. E como que eu faço? Aqui vocês não estão enxergando, tenho quase certeza. O que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que entrar dentro do diretório Platform Tools, que é o diretório do nosso SDK, tá? Então, dentro do nosso diretório do SDK, que é onde a gente criou o nosso emulador, ele vai funcionar como se fosse o nosso celular mesmo. Então, imagina que você tem uma shell dentro do celular, ele vai aparecer os diretórios lá, todos os diretórios. E como que eu faço para abrir uma shell no celular? Você vai ter que utilizar o ADB de novo, tá? Então, o ADB shell, quando você digitar, ele vai aparecer uma shell, como se fosse o bash, um bash do Android, tá? Dentro desse bash, o que que eu fiz? Eu entrei dentro do DERA, dos dados, dei um grab, Diva, pesquisei aonde que tinha um aplicativo, por quê? Por causa que quando você instala os aplicativos, ele vai criando várias pastas, vários diretórios. Então, eu fui atrás do meu diretório, que é a Diva, onde que eu armazenei meu dado. Dentro do diretório Diva, eu entrei dentro do diretório e vi que tinha outros diretórios, que eram cache, database, lib e shared preference. O que que tem dentro desse shared preference? Eu entrei lá dentro do diretório, fui ver. Será que, o que que tem? Será que a senha está lá? Eu entrei dentro do diretório, após eu entrar dentro do diretório, eu percebi que tinha um arquivo preferences.xml. Então, foi lá que eu encontrei a minha senha, roadsec, e o password roadsec. É o que eu sempre uso, não falo para ninguém. Então, aí eu peguei, dei um cache dentro do arquivo e eu consegui ver o usuário a senha. Então, assim, mais um teste para check-in que a gente é view. Tá? Pessoal, é exatamente isso. Bem simples. Não sei se ficou confuso. Aqui estão meus contatos. Fiquem à vontade de mandar e-mail perguntando, me ensinando. Pode mandar e-mail que quando eu tiver tempo eu já respondo. Me adicione no LinkedIn. Vamos compartilhar o conhecimento porque a gente acha que a gente sabe, a gente não sabe nada. Então, vamos conversando, fala, Diego, o que é isso? Diego, o que é aquilo? Me ajuda nisso? Como eu faço? Está errado? Está certo? E vamos desenvolvendo junto. Tá? Então, sejam esses contatos aí. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.